Olá amigos, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu quero fazer daquelas atualizações, pegando aqui alguns temas e trazendo o que eu acho de principal no dia de hoje para vocês. Então nós vamos falar sobre, como está chamada aqui do vídeo, essa peste negra, mas também sobre a profecia que os judeus estão falando que vai acontecer e também alguns outros assuntos muito importantes ao longo desse vídeo. Então dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações, vamos lá para o nosso vídeo, tá bom? E se você quer mais assuntos como esse, comenta, tá bom? E gente, lembrando, no primeiro link na descrição você vai encontrar aí a minha rifa, 7 mil reais no Pix. A primeira rifa nós demos, eu e meu amigo Alisson, 5 mil reais no Pix para o Maxwell, que foi o vencedor. Então ele deu sorte, você pode ter essa sorte também. Clicou no primeiro link, você vai vir para cá e você tem esse painel aqui, por exemplo, de promoção, tá vendo? Que já são ali números que estão em promoção. Por exemplo, você pode pegar 2 mil números por 120 reais, só clicar aqui no botão verde, tá vendo? Aí você tem 2 mil chances de ganhar. Quanto custa cada número? 15 centavos. Você já pensou com um número de 15 centavos, você ganhar 7 mil reais? O que você faria hoje? Daria para pagar as contas aí? Então, ó, corre que tá chegando o dia. Você pode também comprar o mínimo ali, que é de 30 números, que vai dar 4 reais e 50. Mas quanto mais números, mais chance de ganhar. Primeiro link na descrição, tá bom? É uma rifa, boa sorte para vocês, tá certo? Gente, o que me chama a atenção quando eu vejo hoje em dia qualquer manchete sobre doenças, né? Com potenciais de epidemia, de pandemia, etc. Eu, lógico, penso no que aconteceu recentemente e também penso nas declarações sobre a doença X. A doença X, ela é referida dessa forma, chamada de X, por eles, né, entre aspas, tecnicamente, supostamente, né? Vamos usar tudo aí. Não saberem o que vai ser. Então, pode ser um novo coronga, pode ser a peste negra, pode ser varíola, qualquer outra coisa. Então, quando aparece, a gente fica em alerta, instantaneamente. Por quê? O que aconteceu agora? Na Idade Média, a peste negra, né, a peste bubônica, ela fez uma tragédia assim sem precedentes, um negócio surreal. E se ela voltar? Bom, é o que os americanos ficaram com medo. Por quê? A doença que outrora destruiu um quarto da população mundial, regressou quando um homem no Novo México morreu de peste bubônica, a peste negra, como é chamada. Suscita temores entre os especialistas. Então, lá no Novo México, o cara foi para o hospital e foram descobrir que ele, na verdade, estava com a peste bubônica. O homem da Lincoln Country foi hospitalizado com uma infecção bacteriana. Os médicos o ajudaram, tentaram de tudo, mas não funcionou, ele só piorou. Como resultado, ele morreu. Os médicos sugerem que ele poderia ter sido infectado por roedores, pulgas infectadas, né, que passaram deles para o homem e o picaram. Esta é a primeira morte por peste nos Estados Unidos em quatro anos, né? Então, fica aí o susto, né, porque eles já levantam o alerta. E se a coisa descambar, né, é uma doença gravíssima que, eu não sei, né, não sou especialista, mas o que eu já vi sobre é que dificilmente a pessoa se recupera, né, é fatal. Tanto é que um quarto da população mundial, quando aconteceu aí essa peste, né, de se espalhar, acabou falecendo, né, é surreal o negócio. Bom, vamos lá, seguindo aqui. Vocês sabem que está chegando um grande eclipse aonde? Estados Unidos também. Gente, eu venho falando para vocês quando eu falo dos vídeos sobre guerras e rumores de guerras, quando envolve a OTAN, Rússia, né, e eu falo dos Estados Unidos, eu falo dos impérios. Se você voltar no tempo, tivesse a oportunidade, no auge do Império Romano, você chegasse lá e falasse para eles, ó, isso aqui vai acabar. Eles iam dar risada da sua cara, né, e talvez você não ficaria vivo. Por quê? Era inacreditável. Como assim o Império Romano vai, né, vai acabar? Assim foi todo e qualquer outro império. Os Estados Unidos, acredito eu, está chegando no seu final como conhecemos. E eles têm se levantado contra outros que estão, né, se tornando protagonistas, como a questão da China, para poder fazer esse embate e não perder a hegemonia, né. Mas, desde criança que eu escuto quando falam sobre Estados Unidos, sobre o dia que ele vai acabar, até por causa da sua conduta. Hoje os Estados Unidos, né, conduzido por lunáticos, ele tem exportado muita maldade para o mundo. Os bons foram suprimidos, é ou não é? Olha essas agendas, né, que estão sendo exportadas para o mundo. São por eles, né, muito deles. Não estou, quando eu falo deles, eu não estou isentando outros, tá, gente? Eu estou dando o exemplo aqui dos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque a gente tinha, eu pelo menos quando criança, antes eu pegava, era Made USA, alguma coisa, eu falava, caramba, é feito nos Estados Unidos. Eu ficava orgulhoso, né, Estados Unidos era o sonho ali. Hoje você pega qualquer coisa feita, Made China, né, China. Made in China. Os Estados Unidos foram perdendo cada vez mais espaço, muito por culpa deles mesmo, de propósito, e muitas vezes não, né, mas eles foram perdendo cada vez mais espaço e estão em uma queda. Moralmente, né, a nação que tinha orgulho de ter Deus em sua nota, né, vem se esquecendo de Deus muito, grande parte, uma grande massa, e que é o que está sendo a grande luta lá, assim como no Brasil. As pessoas boas sendo caladas, perseguidas, suprimidas, aqueles que querem Deus, né, querem a pátria, a família, estão sendo suprimidos, calados, perseguidos. E isso acontece nos Estados Unidos. E quando essa condução má toma conta de uma nação, o precipício é logo ali. E o mesmo se aplica ao Brasil. O grande eclipse americano de 2024. Jonas e Nínive, conectando os pontos. Eu cheguei a falar em um vídeo sobre isso, num outro canal, né, e eu quero trazer aqui, ó, as coincidências desse eclipse que os judeus estão chamando a atenção de que pode trazer coisas para os Estados Unidos, e vai formar um X. Por quê? Preste atenção, olha o X de novo. Houve dois eclipses solares. O primeiro ocorreu em 21 de agosto de 2017, e o segundo ocorrerá em 8 de abril de 2024. 8 de abril agora. Parece que esses dois eclipses marcam um grande X, né, um gigante X, uma marca, né, na América, vai fazer. Então o primeiro cruzou de uma forma, o outro de outra, e vai ficar um X. O que isso significa? O que Deus de Israel pode estar dizendo à América? A Bíblia nos diz que Deus usa o Sol, a Lua e as estrelas como sinais e estações. Então Deus diz, haja luseiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e estação, e para dias e anos. Sinais, eu sempre chamo a atenção disso. Na profecia bíblica, os eventos com o Sol representam o relacionamento de Deus com as nações gentias, e os eventos com a Lua representam o relacionamento de Deus com Israel. Em 2017, o eclipse atravessou sete cidades chamadas Salém na América. Um aviso para a América sobre Jerusalém, em 2017. Por quê? Salém era o antigo nome de Jerusalém, tá? Quem não sabe aí. Então, né, aconteceu. O segundo eclipse cruzará sete cidades chamadas Nínive. Olha, então é por isso que ele chama a atenção aqui, né, de, por exemplo, Jonas e Nínive. Olha aqui, ó, vai ser Nínive no Texas, no Missouri, em Indiana, Ohio, Nínive na Pensilvânia, Nínive na Virgínia e Nínive em Nova York. Qual é o aviso para a América? O julgamento de Deus está chegando? Do que a América precisa se arrepender? Para decodificar este sinal de alerta, precisamos recorrer ao livro de Jonas para entender a mensagem de Jonas Antiga, Nínive. Jonas foi vomitado pelo grande peixe e foi parar na praia. Então ele foi obediente a Deus e foi a Nínive para proclamar uma mensagem de arrependimento. E Jonas começou a entrar na cidade, no primeiro dia de caminhada. Então ele gritou e disse, Ainda quarenta dias, e Nínive será destruída. Jonas 3, 4. Assim começou uma contagem regressiva de quarenta dias para o povo de Nínive se arrepender. A culpa de Nínive estava relacionada à opressão da Síria contra o povo judeu, levando-os ao cativeiro para a Síria e exilando-os de sua terra natal, Israel. Antecedentes de Nínive. Nínive era a capital da Síria. Em termos modernos, a antiga Nínive fica na margem oriental do rio Tigre, perto da atual cidade de Mossul, no Iraque. E ele segue aqui, só rapidinho. Em 721 a.C., a Síria desceu do norte, capturou o reino do norte de Israel e levou as dez tribos ao exílio. Os assírios ocuparam, então, as cidades e aldeias no norte de Israel. O estudioso de arqueologia Donald Wiesman, ex-curador do Museu Britânico e principal especialista em cultura assíria, especulou que um eclipse solar ocorreu sobre Nínive, a capital do Império Assírio. Então teve um eclipse solar, como uma forma de aviso dos céus de que, olha, vai acontecer. Também, né? Além do Jonas. Bom, eclipse solar precedeu a visita de Jonas a Nínive. O que não é mencionado no livro de Jonas, mas está registrado no registro histórico da Síria e é conhecido pela NASA e pelos astrônomos modernos, é que, antes da visita de Jonas, ocorreu um grande eclipse solar. O primeiro eclipse assírio ocorreu em 24 de junho de 791 a.C. e cobriu 74% do Sol. O segundo eclipse solar, em 15 de junho de 763 a.C. e cobriu 98,7% do Sol. Então, veja, você pode ver que as coincidências, e é isso que eles estão chamando a atenção aqui, que são grandes. De acordo com os escritos assírios citados por Weisman, os Ninivitas veriam um eclipse solar como um precursor do julgamento de Deus. Abre aspas. O rei será deposto e morto, e um sujeito inútil tomará o trono. A chuva do céu inundará a terra, e as muralhas da cidade serão destruídas. Fecha aspas, né? Pelo menos uma vez, quando houve um eclipse solar total, os assírios gritaram, Ninivis será derrubada. Bom, e aí segue aqui todo um estudo sobre essa questão. Se você quiser um vídeo só sobre isso, eu trago aqui para vocês também, então deixe o comentário. Mas é basicamente isso que eles estão dizendo, um julgamento sobre a América. Um julgamento sobre o mundo, mas principalmente sobre os Estados Unidos, vindo através desses sinais. E não é à toa que está passando por essas cidades, é o que os judeus estão dizendo. Tá certo, gente? Bom, para a gente chegar ao fim, algumas manchetes, né? Que eu deixei separada aqui, do próprio Daily Mail. Cientistas detectaram um grande número de terremotos na costa de Washington, chegando a 200 em uma única hora do dia. Geólogos da Universidade de Washington disseram que os terremotos podem levar à erupção da cordilheira Ruanda e Ruca dentro de algumas semanas ou anos. Então, pode ser a curto ou a longo prazo. Mas acredita-se que os efeitos sejam leves e provavelmente não afetarão ninguém em terra. É um vulcão subaquático, gente, que fica a mais de 16 mil pés abaixo do oceano. Por quê? Eu quis trazer porque também é Estados Unidos, tá bom? Então, já estão dizendo. Agora, quais serão as reais consequências a acontecer? Vocês lembram daquele, né? Subaquático aí, recente, né? Bom, inteligência artificial. O robô humanoide mais avançado do mundo, ele simplesmente, né? Esse aqui, ele tem inteligência artificial, ele simplesmente fez a voz de Trump, né? Deixa eu ver. Olha lá. Ele faz várias vozes, né? Ele pergunta aqui pra esse robô se ele pode observar o cômodo ali. E se ele pode descrever o que tem no cômodo. Olha o olho. Vocês perceberam o olho dele mexendo e vendo tudo pra depois dar a resposta? Aí ele tá falando tem janelas, tem isso, tem aquilo. Tá falando que tem cadeira, que tem mesa, não sei o que lá. Deixa eu adiantar aqui. Olha lá. Essa é a voz de Morgan Freeman. Olha, na voz do Elon Musk, por favor. É, gozinho. Gozinho. Meu Deus, gente. trocou a voz agora. Bob Esponja. Oh boy, oh boy, oh boy. Imagina o robô rocket ship zooming para o Mars, finding all sorts of wacky and wonderful things. Maybe even a space jellyfish or two. Stop a moment. Let's... 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 Okay. Give me a long ranty speech in the style of Donald Trump, Donald Trump agora. Presta atenção. Well... It's a look. And let me tell you, nobody loves Mars more than me. It's true. We're making space exploration great again. I'm ready. Vamos ver agora, ó. Ele voltou ali. Ele... Ele falou ali com o discurso do Trump com a voz do Bob Esponja, né? Mas ele faz qualquer voz. Então, veja. O que eu quero trazer aqui pra vocês é o seguinte, gente. É a meca, né? Isso o robô mais avançado. Imagine quais são as possibilidades com uma tecnologia dessa que pode se passar por qualquer um. Daqui a pouco, sim, pode chegar àquele ponto de até mesmo substituir, né? Gente, é um negócio surreal. Então, a voz, né? Casada com a produção de imagens que pode ser feita pela inteligência artificial, vídeos. Imagine o que não pode ser feito num futuro próximo, por exemplo, para incriminar adversários políticos, né? Para contar uma verdade, né? Que eles querem que o público acredite, mas que não é a verdade, que é a mentira. As possibilidades são aqui infinitas. E nós estamos só no começo. Mas olha como que já está. Podendo fazer a voz. O cara só fala, ó. Fale agora com a voz de fulano. Fale agora com a voz de Beltrano. E na hora, o sistema ali troca e ele consegue já observar o ambiente e descrever o que tem. Ele descreveu até mesmo a luz entrando pela janela. É algo realmente surreal o que está acontecendo. Isso com um pouco só de tempo, vamos dizer assim, de evolução da inteligência artificial nos últimos meses, anos, que está, assim, ficando gigante. É surreal, gente. Bom, deixa a sua opinião. Se inscreve no canal. Ative as notificações, tá bom? E aproveita e participa da rifa aí. Então, R$7.000 no Pix. Está chegando a hora. Você pode ser o sortudo. Então, não perca essa chance. Essa oportunidade. Então, já pensou o que é que você vai fazer com R$7.000 no bolso aí da noite para o dia? Conta nos comentários. Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.